Música Cristiúma continua avançando no grande projeto de transporte e mobilidade urbana do município. Aqui, a limitação orçamentária, comum à maioria das prefeituras do Brasil, continua sendo superada com criatividade e gestão. Graças à elevação de conceito da gestão municipal com a nota B, em que reconquistamos o direito de avançar o financiamento internacional do Fomplata, o Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata. A primeira etapa segue a todo vapor após a assinatura do contrato e o repasse dos recursos. Projeto urbano que vai transformar uma das áreas mais estratégicas do município, o bairro São Luís, e receberá um sistema binário. E agora chegamos na etapa 2. Um olhar ainda maior para a melhoria das condições socioambientais. É maior mobilidade, mas com manejo adequado das águas pluviais e fluviais, com melhoria nos padrões de qualidade de vida. São obras de saneamento urbano, como canalização do rio Cristiúma, a terceira etapa do canal auxiliar com quase um quilômetro de extensão. Implantação das macrodrenagens da bacia do rio Cristiúma, no bairro Pio Correia, e também de trecho do rio no bairro Santa Bárbara. Um conjunto de obras que respeita e preserva recursos hídricos e é base para o avanço nas obras de mobilidade urbana também nessas regiões. Como a etapa 2 da implantação do binário da Avenida Santos Dumont, Avenida Imigrantes Poloneses, Avenida Miguel Patrício de Souza. Revitalização completa com macro e micro drenagem, ciclovia e ciclofaixa, pavimentação nova e calçadas. E na região central de Cristiúma, intervenções que vão mudar para melhor a rotina da população. Será realizada uma grande revitalização, alargamentos e adequações de ruas centrais para a reestruturação do trânsito e implantação de central semafórica da região central. São quase 11 quilômetros de intervenções, suficiente para renovar o urbanismo e dar uma nova cara para Cristiúma. Outras regiões de grande fluxo de veículos e pessoas também receberão importantes intervenções. São os chamados eixos viários. Todos com alargamento de vias, pavimentação nova, sinalização adequada, calçadas e acessibilidade. No eixo Pinheirinho, atenção especial ao transporte coletivo com aproximadamente 1,5 km de extensão que contempla sinalização, calçadas, alargamento de vias e acessibilidade. No eixo Rio Maina, destaque para a ligação viária Norte-Sul. Passará pelo Parque Prefeito Altair Guidi, o Paço Municipal Marcos Rovares, e chegará na região do bairro Primeira Linha. Uma ligação de mais de 7 km. E também o eixo Metropol, com prolongamento de importantes vias, em aproximadamente 3 km. Especialmente aqui, o projeto prevê necessidade de asfaltamento, obras de artes nos cruzamentos viários, nesse caso com rótulas, construção de calçadas, ciclofaixas, sinalização e arborização urbana. E para completar o projeto, implantação e pavimentação de ruas que facilitam o fluxo em regiões distintas, como a Antônio Scott, mais ao sul do município, com aproximadamente 3,5 km de extensão, e também em área um pouco mais central, a rua Ézio Lima. Uma forte transformação que poderá ser observada do novo Mirante, localizado num dos pontos mais altos de Cristiúma, o Morro Sequinel. O projeto de implantação do Parque do Mirante contemplará aproximadamente 72 mil metros quadrados, com foco em desenvolvimento do turismo ecológico e contemplativo, possibilita um visual de perder o fôlego, desde o litoral até a serra. Essa nova estrutura viária vai impulsionar e valorizar ainda mais o nosso município, principalmente o fluxo da área central, pois agora o sistema também servirá como uma rota rápida para atravessar praticamente toda a cidade de Cristiúma. O programa de transporte e mobilidade urbana da cidade é resultado de esforços de toda a comunidade, capitaneado pelo governo do município e que resultou num intenso trabalho de gestão. Os recursos do programa são provenientes do Fomplata, na ordem de 25 milhões de dólares, com 6 milhões de contrapartida da Prefeitura de Cristiúma. No total, são quase 150 milhões de reais. A previsão para a conclusão das obras é de até 60 meses. E assim, Cristiúma continua em frente, proporcionando qualidade de vida para todos os cidadãos. Governo de Cristiúma.